Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais uma hidratação caseira, porque hoje a hidratação é incrível e eu tenho certeza que você vai gostar, vai deixar o seu cabelo lindo, maravilhoso, super macio. Então já chega dando aquele super like para me ajudar na divulgação do vídeo e se você for nova aqui, minha linda, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, minhas lindonas, para a nossa hidratação de hoje você vai precisar de pouquíssimos ingredientes que você encontra aí na sua casa. Então, vamos embora para a receitinha. Para a nossa receitinha vamos precisar de uma colher de máscara, meia colher de óleo de coco e uma colher pequena de requeijão. Com o meu cabelo lavado apenas com shampoo, eu venho enluvando toda essa misturinha. Música 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 Depois eu deixo agir por 15 minutos. Música 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 Depois eu só enxaguei meu cabelo e finalizei do jeito que eu gosto. Não necessita de condicionar, mas se você quiser pode sim condicionar também, mas eu não senti necessidade porque meu cabelo já estava muito macio. Então, essa nossa receitinha entra no cronograma capilar na fase de nutrição. Porque o nosso requeijão é muito rico em cálcio, proteína, vitamina e também é rico em gordura. Então, ele vai ajudar a dar brilho, deixar o cabelo extremamente nutrido, deixar macio, com bastante movimento. E ele também ajuda a hidratar o cabelo. Você pode ficar tranquila, não fica cheiro no cabelo, pode se jogar aí nessa nossa receitinha. Essa nossa hidratação de hoje é ideal para aquele cabelo quebradiço, opaco, sem vida, sem movimento. Então, essa hidratação vai ajudar a recuperar, salvar, deixar um resultado incrível no seu cabelo. Porque ele, sabe, transforma aquele cabelo todo feio num cabelo lindo, maravilhoso, né? E é tudo que a gente procura, né? Uma receitinha barata que dá um resultado incrível e que você tem os ingredientes aí na sua casa. Então, meus lindones, eu espero muito mesmo, de coração, que você tenha gostado dessa receitinha. E compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas. Aguardo você aí, até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!